Alô, alô galera! Tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! Se quiser, pode tirar o óculos, porque o óculos não vai estar servindo de nada nesse momento. Então, inspira, expira e toma consciência do seu corpo. Tome consciência do espaço dentro das suas narinas e toma consciência do fluxo do ar pelo espaço das suas narinas. Tome consciência do vata se movendo, indo até o seu pulmão e saindo do seu pulmão. Observe o ar entrando, observe o ar saindo e tome consciência do vata. Inspira, expira. Tome consciência dos seus cabelos. Seus cabelos são ocos internamente. São vazios. E são duros por fora. Eles representam o sabor adstringente. Eles, ao mesmo tempo, são ocos e duros. Inspira. Expira. Observe os seus cabelos, seus pelos. E tome consciência do sabor adstringente com bastante elemento vento. Inspira. Expira. Agora, tome consciência das suas unhas. As unhas também expressam sabor adstringente no nosso corpo. Tome consciência de como as unhas são firmes, duras e rígidas. As unhas também expressam sabor adstringente no nosso corpo. Com predominância do elemento sólido, terra. Inspira. Expira. Leve a sua consciência para as suas unhas. Leve a sua consciência para os seus pelos. Principalmente o cabelo, que é mais longo. Se você for careca, pode ser qualquer pelo do seu corpo. Observe a diferença entre a solidez da unha e a leveza do cabelo. Todos eles são formados a partir de solidez, pritvi, e movimento. Vai. Inspira. Expira. Expira. Agora, leve a sua consciência para os seus ossos. Ossos longos, como os ossos da perna, bacia. Tome consciência da rigidez do seu osso. É essa rigidez do osso que permite você ficar sentada. O osso dá sustentação, estrutura para o nosso sistema. Ele é o esqueleto do nosso corpo. Inspira. Expira. Tal qual o esqueleto do prédio sustenta o prédio. O esqueleto do seu corpo sustenta o seu corpo. O esqueleto do seu corpo sustenta o seu corpo. Ham. Som. Ham. Tome consciência da estrutura que existe no teu corpo a partir do tecido ósseo. Você fica de pé neste planeta por conta do tecido ósseo. Inspira. 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 Tenha uma suave gratidão por todos os minérios desse planeta e todos os minerais de onde vem o teu tecido ósseo. Todo esse corpo vem do planeta Terra. Som. Ham. Som. Ham. Tome consciência dos seus dentes. Sejam eles verdadeiros sejam eles pochiços. Eles também são formados por adstringente e amargo. eles têm terra. Eles têm espaço. Cavidade. E neles têm vaio. Porosidade por onde o movimento se expressa. de uma maneira muito diminuta permita que a sua mente mergulhe dentro do tecido ósseo. Inspira. Expira. Os dentes fazem parte fundamental do processo de digestão. Eles permitem que o mundo externo seja triturado para que o nosso estômago possa liquefazer a comida. Inspira. Inspira. Expira. Todo o seu corpo é alimentado por conta dos seus dentes. Tome consciência da força e da estrutura de todos os seus dentes. Cada boca é mais complexa do que um canivete suíço de 50 ferramentas. Tem reverência pela maravilha que é a sua arcada dentária. Inspira. Expira. Som. Ham. As memórias mais profundas e mais permanentes ficam registradas no tecido ósseo. Som. Ham. Por eras depois de você deixar esse corpo o seu tecido ósseo ainda vai dizer muito de você. Som. Ham. O tecido ósseo conecta você com a terra. O tecido ósseo te dá estrutura, estabilidade e segurança. Som. Ham. Observe o elemento terra sólido e firme dos ossos. Som. Ham. Observe o elemento oco e leve dos ossos. Eles permitem sermos conectados, sermos embebidos do divino. A medula reside dentro do osso. Som. Ham. O osso é o cálice. O divino entra dentro do osso na forma de medula. Ham. Som. Ham. O tecido ósseo dá estrutura e proteção. A medula óssea dá preenchimento e completude. som. Som. Om. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudacate Purnasya Purnamdaya Purnamivavasishate Om Shanti 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 Haryam Inspira Inspira Mais uma vez Tome consciência das suas unhas Dos seus pés e da sua mão Tome consciência dos seus cabelos e da sua cabeça Tome consciência dos seus ossos e do seu corpo Tome consciência dos seus dentes e da sua face E suave Gentilmente Permita que milímetro por milímetro Seus olhos voltem a se abrir Tranquilamente Inspira Expira Expira Então é isso pessoal Espero que vocês tenham tido aí uma boa imersão No tecido ósseo Guardo vocês domingo que vem Com mais um Namastê Responde Mais informações Tiago Namastê Página do Facebook Perfil Acompanhe nossas transmissões por lá Namastê Tchau 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 Tchau